As vezes eu caio Em meio a duras provações Sinto que a voz não quer sair E mesmo assim não tem ninguém pra ouvir Então eu me pergunto Por que estou assim? Por que tenho que passar Por esse mar sem fim? Eu sinto que o Senhor não vai Deixar o seu céu aqui se afogar Tudo que acontece é para o bem Dos servos do Senhor O que Deus quiser Eu quero Eu quero Se preciso esperar Espero Dentro de mim Eu me calo Só pra ouvir Deus falar As vezes eu me calo E Deus comigo Por que tenho que passar Por esse mar sem fim Eu sinto que o Senhor não vai Deixar Deixar o seu céu aqui se afogar Tudo que acontece Tudo que acontece é para o bem Nos céus do Senhor Nos céus do Senhor O que Deus quiser O que Deus quiser O que Deus quiser Pra mim Eu quero Se preciso Esperar Espero Dentro de mim Dentro de mim Eu me calo Só pra ouvir Deus falar Para saber Cabinho Vá harvest Muita Muita A